Mulheres nessa província terem acesso à educação, uma coisa tão simples, não é? Se as pessoas tiverem acesso à educação, elas ganham automaticamente, diria, capacidade de se auto-regularem a si próprias, deixam de ter necessidade de haver policiamento externo. Policiam-se a si próprias, aprendem a ser responsáveis. Eu só tenho uma... Olha, desculpa, pode só falar para o microfone, se as pessoas. Como... isto pressupõe... e aí? Não sei. Como é que se constrói? Numa fase transicional, efetivamente, que terá que haver recursos a sistemas monetários para... E quem é que financia isto? Neste caso, somos nós, quer dizer, nós temos uma fundação que é Futuro Agora, o Finance Project, que funciona através de nativos e para começar a implementar este tipo de ações. Mas o funeral aqui é a consciencialização. Se as pessoas não quiserem mudar, nós podemos construir 10, 15, 20, 40 cidades que não servem nada, que as pessoas entram lá, uma parte daquilo todo e sigam ali. A questão é, para estes, no específico, como é que nós vamos financiar isto? Através da inclusão de mais pessoas nesta visão. Temos Futuro Agora, temos de Pangeia, na Grécia, estamos a formar novas organizações de serviços lucrativos para começar a fundamentar novos projetos científicos que autofinanciem também este caminho. Por exemplo, se vemos um projeto como a Recap, ou algo parecido, ou algo melhor, esperemos, isto dá-nos nos problemas, que nos faça peças. Nós, para uma cidade, automaticamente utilizando estas peças. Não precisamos de dinheiro, já temos os recursos, seguimos daí. Se nós começarmos a criar este tipo de indústrias que nos fomentem os recursos e catalisarmos as indústrias que já estão hoje em dia desta visão, que é holística, que é uma visão de uma sociedade muito melhor, as próprias indústrias começam a fomentar os seus recursos para estes projetos. Portanto, o dinheiro será uma coisa transicional que não será muito relevante se tivermos uma consciência massa. e também a probabilidade de aparecer um filântrico cheio de massa não é zero. Por exemplo, a questão era a questão da consciencialização. Basicamente, o que eu percebi é que o que é proposto aqui é uma sociedade ideal, muito baseada no sábio uso da tecnologia. E o que é que neste modelo que vocês propõem? Qual é, no fundo, a proposta educativa que está subjacente a esse modelo? Ou seja, como é que nós fazemos essa mudança? Como é que se começa, a partir de uma certa altura, a propagar por todo o mundo essa necessidade do sábio da tecnologia? Portanto, nós estamos normalmente sobre os valores, não é? O que é que nós queremos produzir neste planeta? Que valores é que nós queremos realmente seguir no sentido de criar essa sociedade ideal que nós imaginamos? Nesse caso, temos de saber como chegar à conclusão de o que é que é relevante. e desse o que é que é relevante ser realmente relevante. E penso que o que tem, pelo menos no caso do movimento, o que tem feito o movimento de crescer mais, de tudo o resto que nós tínhamos feito, foram os comentários que o Peter fez. Independentemente de terem havido muito mais iniciativas a fazer o movimento crescer, ou seja, esses eventos de mídia que tiveram enorme sucesso na internet, felizmente, fizeram crescer muito. Mas a minha questão é, exato, porque isso não consegue para alertar, não é? E as pessoas reconhecem ali, eu acho que, nós vivemos todos no planeta, e acho que de uma maneira geral que nos todos aprendemos que é o que se está a passar, não é? Eu acho que de uma maneira geral as pessoas sentem essa necessidade de mudança, não é? Que é urgente mudar o paradigma em que vivemos. A questão é, qual é depois, em termos concretos, não é? O programa, por exemplo, falava-se da importância que tinha a educação, e realmente a educação é absolutamente importante para haver uma mudança de fundamentalidade, porque a questão reside na mudança como nós vemos o papel do ser humano, como nos vemos a nós próprios e aquilo que nós queremos relativamente a educação, não é? Agora, em termos concretos, programas concretos. Nós podemos ter pequenos passos, por exemplo, desligar a televisão, não ligar a publicidade, começar a reduzir a nossa pegada no planeta, e são aqueles passos que nós conseguimos dar. Outros passos que também são muito importantes e que só nós é que conseguimos dar, ter a consciencialização que a mudança está muito bem em nós. Tudo bem que não podemos estar aqui 30 horas a falar para as pessoas, se aquela pessoa não leva o essencial para casa ou não o retém, e não quebra também as suas próprias barreiras, e não se sinta também como pessoa emergente e simbiótica com o que arredeia, também não vale a pena. Portanto, a mudança está a ser feita de nós. Como tive uma breve conversa com o Paulo, e foi que eu disse, a mudança já está a ser feita agora. Essa conversa vai fazer com que nós pensemos mais, com que nós melhoraremos, com que nós pesquisemos. Exatamente, e criamos mais laços sociais e vai-nos quebrar as nossas barreiras. Sejam elas sociológicas, sexuais, raciais, ideológicas, políticas, e a grande base da mudança está em nós. Depois temos vários componentes que são as técnicas, a utilização do método científico para a tomada de decisões. Simplesmente, não é execuível que eu diga que o céu é preto, quando comprova que o céu não é preto. E para gerir, é a comprevação por factos. E aí também está uma grande transição. As pessoas realmente começarem a perceber que nós chegamos às conclusões. Nós não temos opiniões porque as opiniões não constroem, não estão em simbiosos com o nosso estar, com o planeta. Porque o planeta tem leis naturais, e nós simplesmente não podemos contra-me-á-las. Nós não podemos começar a voar simplesmente porque o que acontece. Nós temos leis gravitacionais. E esta compreensão de como o mundo funciona, de como nós estamos a inserir nela, é que faz esse complemento também da nossa mudança. E a partir daí é parte promocional, é juntarmos ao movimento, este ou outros, é falarmos, é conversarmos, é ponderarmos, e termos atitudes, acima de tudo, racionais. É muito importante não despejarmos para a emotividade, porque pode escambar em uma coisa que nunca poderá acontecer, que é violência. Poderá acontecer, mas apenas não. Espero que tenha sido claro. Eu já acompanho o movimento de organizamentos, a partir do que eles fizeram, no que eles fizeram, no que eles fizeram. E, portanto, as dúvidas são normais de início. Os senhores ficam em cima de dinheiro, é algo extremamente novo. Mas, ao longo do tempo, eu fui dissipando algumas questões. Como, por exemplo, o facto da substituição de alguns inquéritos, alguns trabalhos que as pessoas fazem só por causa do dinheiro. O dinheiro, de facto, é que é o problema. É, de facto, o problema essencial. As pessoas, porque se dissessem a alguém entrar nas ruas, se passam, vai ser uma máquina a fazer esse trabalho. Ele ficava perfeitamente em casa a fazer quadro, a fazer sobre o dinheiro, seja o que fosse que pudesse fazer. O problema é que ele tinha que continuar a ganhar dinheiro. Mas, de todo o gosto, deixava fazer essas tarefas burriqueiras. E também acredito que há pessoas que, mesmo que não nos pagassem, continuavam a fazer só atividade profissional. E esses médicos preferiam sem pagar, sem receber. Portanto, essas questões eu consegui desigual. A única que eu não consegui resolver foi como é que convenceríamos o general a deixar de ser general ou o dono daquela multinacional a deixar de ser... Ou seja, aquele 1% do tópio da pirâmide... Mas o que é que é um general sem as suas trocas? Pois, muitas das vezes nestes mecanismos, as pessoas parecem que são... Como aquela ideia do senhor que festejava por ter comprado o chip. O chip que vão-nos pagar as portagens e assim... O senhor que festejava... Quer dizer, parece-me que há uma espécie de cultura de fatalismo. As pessoas fazem... Permitam-me só... Sim, já estou a perguntar que é para... Como é que venceremos esse 1%? É 100%. É 100%. Ou seja... Ou seja... Essa barreira, que é uma barreira muito grande que nós temos, que é a barreira da elite, que é ela que detém o controlo dos recursos e etc. Como é que vamos ultrapassar essa barreira? Temos a opção da violência, que não vai levar ela a ninguém. E nunca vamos transitar para um sistema como o que nós estamos a descrever agora através disso. Através de ir contra a elite de frente não vamos fazer nada. Simplesmente vamos magoar muito. A melhor maneira seria mostrar-lhes que a vida que eles estão a levar hoje em dia está muito aquém daquilo que é possível até para eles. Há 400 anos atrás a realeza vivia em condições muito piores do que as que nós, nós povo, vivemos hoje em dia. E simplesmente mostrando-nos isso e convencendo-nos disso de que é possível nós estamos numa espécie de século 24, de qualidade de vida, e em que eles não estão. Estão num século 21 que mais parece um século 20 dos tempos de terror. Acho que se nós conseguimos convencer-nos disso, acho que sim. Acho que os ventajos é preciso é sempre muito persuasivos e convincentes. Só para reforçar aqui este ponto. No fundo, nós como massa somos muito mais poderosos do que qualquer pessoa que controla o governo ou o exército do próprio processo. Nós conseguimos criar esta ponte entre as pessoas que vão para a guerra, com as pessoas que nos impõem políticas, as pessoas que nos oprimem. Que no fundo também somos nós, porque nós também estamos a crescer aqui, não a seres perfeitos. Se nós começámos a criar estas pontes, efetivamente não haverá elite, porque elite só governa se houver escravos, não é? Exatamente. Portanto, eu creio que conseguimos responder pelo menos a uma parte da questão. Eu daria por finalizada uma leve em mãos para as suas respostas. Agradecemos a vossa disposição para estar aqui, a vossa amestidade. Espero que continuemos neste caminho de informação. E agora, sem tiver algum tempo, vamos ali para o jame do jogo, fazer umas cobalhadas. Obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.